Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Liga Tênis Clash Brasil. Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Liga Tênis Clash Brasil. E nesse vídeo, finalmente, vou mostrar qual é a solução para cartas maximizadas e tal. Nesse vídeo, eu vou mostrar o exchange de cartas. Eu vou falar mais em português, mas muitas informações no inglês aqui. E o vídeo em que eu vou mostrar tudo. Então, vamos lá! Então pessoal, aqui, deixa eu até inverter a minha tela. Um resuminho, eu já vou mostrar o vídeo de como vai funcionar. Mas é simples. A cada 48 horas, uma carta sua com itens maximizados vai aparecer para que você possa trocar. E você vai poder trocar 600 desses itens. Então vamos supor que esteja 2.000 maximizados, mas você vai poder trocar 600. E esses 600 itens... 600 se for comum, desculpa. Se for rara, 60. E se for uma épica, mas praticamente quase ninguém tem épica maximizada. Você vai poder trocar 6 dos itens maximizados. No vídeo vai ficar bem claro isso. E essas 600 comuns ou 60 raras vão poder ser trocadas por 300 cartas comuns, 30 raras ou 3 épicas. Você vai escolher qual você quer. Então vamos ver um videozinho aqui que fica claro como isso vai funcionar. Então vamos lá. Esse é o simbolozinho de como vai funcionar. Esse é o itemzinho que vai aparecer para vocês. E aí você vai na loja para poder fazer a troca. Acho que está rodando normal aqui. Já já vai aparecer uma animaçãozinha de como isso vai funcionar. Então lá você tem a loja e abaixo ali das moedinhas você pode escolher trocar uma carta. Isso a cada 48 horas. Então você pode ver que aí está aparecendo um dia e 13 horas. Isso vai vencer. Essa é a carta que você pode trocar. Aí você vai trocar 60, mesmo que tendo... 600, mesmo que tendo 1.219 max. Se fosse uma rara você trocaria 60. Se fosse uma épica você trocaria 6. E aí quando você faz, você clica ali. Ele já descontou, já está descontando 600 cartas normais. E te dá 3 opções. Uma opção de uma carta normal, uma opção de uma carta rara, uma opção de uma carta épica. E você pode escolher. Só que isso você já selecionou a troca. Então não dá para voltar e fazer de novo. Mas você pode escolher qual dessas 3 você quer. E é isso. Então você pode trocar 600 normais ou 60 raras por 3 épicas, por 30 raras ou por 300 normais. E é isso. Ele fez a troca. Ele descontou 600. Se você quiser trocar de novo antes de 48 horas, você vai ter que gastar gemas. Você vai poder fazer mais 3 trocas antes de 48 horas gastando gemas. A primeira troca é 600 gemas. As trocas seguintes são mais caras. E eu não sei se vale muito, tá gente? Não me parece um bom negócio, não. 600 gemas por uma carta que você não sabe se vai ser boa ou não. Porque você não vê a épica antes de pagar as gemas. E aí, né? Mesma lógica, né? Então aqui ele está fazendo de novo no vídeo. Se você fosse, está gastando 600 normais. E de novo aparece 3 opções. E aí você escolhe qual a carta que é melhor para vocês. Então basicamente é essa a solução. Eu acho que o legal dessa solução é você poder trocar a carta normal e rara por épica. Então isso é bacana. Mas vão ser no máximo, né? Não sei dizer, vão ser 3 épicas de graça por semana. Por semana não, desculpa. A cada 48 horas. O que é legal, mas não é tanto assim. E pode ficar das épicas ruins, né? Como garra, patriota e tal. Mas é uma ajuda. Mas o tempo que você vai ter para trocar todas as suas cartas épicas vai ser longo, né? Tem muita gente que tem bem mais do que 600 itens maximizados. E você só vai poder fazer essa troca em 48 horas. Ou você faz 4 trocas, mas por um custo que não me parece bom. 600 gemas. Mas é isso. Era para dar um resuminho para vocês. Espero que esteja claro. E vai ser lançado já já. A princípio, 10 horas da manhã. No Brasil, então daqui a pouquinho vai ser lançada essa solução. Então é isso pessoal. Deem um like, se inscrevam no canal. Um abraço a todos e fui!